Vamos todo mundo de... Tronco, 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 tronco Tronco? Uhum Vai todo mundo de um personagem só? Aham, do tronco Mas tipo... Vamos com o que a galera todo mundo tem Porque tipo, daí a galera todo mundo tem tronco Ele pode tirar só ou não? Eu tenho Ah vai 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 Oi, é isso? Tô abando Opa velho Opa velho Vamos tudo junto, vamos tudo junto Que daí é invencível É invencível Aqui, vem, 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 vem Vai todo mundo junto Impo... no rosto Vem, 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 vem Se nós ir tudo junto é impossível a galera De ter um fica na frente Vem, Alex, vem Gabriel Vem, Alex, vem Gabriel Da hora Cada um usa a... É... a coisa pra defender Cada um Não, eu não acabei de usar Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora passar o voo Morre pra ter esse voo Caralho, borracha Eu voei Eu voei Nossa, eu morri, eu morri ainda Meu Deus Eu sei mesmo que eu não morri Esse programa tá um absurdo Esse programa tá um absurdo Posso? Eu voei pra ter então Caralho, borracha Gabriel, vamo fechar esse cara aqui que é bom Roubou, 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 roubou O barato? Já voa Tudo que vocês acham aliás É melhor Todo mundo pegou o tronco Pera aí Pera aí Poderia que eu fique mais uma vez Vem pra gente Ó Mano, tem caminhos Escuta o parêntario O parêntario Não Não Vamo passar Caralho Mano, é muito apelão cara É muito caro Pois é, os caras não tem o que fazer Eles são tudo soldados Lá, lá, lá Ó Vamos ver o que vocês acham Puxa Tem 7 troncos né Tem 7 troncos né Vai ser isso Eu não sei, eu não sei Eu também não consigo matar ele Ó O cara me folgando de pirata mesmo O Vita aqui para tirar uma print gente Olha atrás, atrás, atrás Olha 8 troncos Olha só, que legal Vem 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 Opa Ih Não, não. Não, 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 não. Errou! Ele está troncado! Os caras entram na sala e ficam tipo WTF? Mano, tem 8 troncos! Os caras estão vendo tudo de pirata agora! Porque tem 3, 4 papagaio aqui! O que é isso? E apenas isso, né? Pela no respawn Mano, é muito velho Muito louco, mano, é muito pronto Vai também, mano, com todo mundo aí Que graça Que isso, mano? Não vai, não mata Vai, dá a boquinha, dá a boquinha Vamos subir todo mundo junto Lá em cima da escada e ele passar o rodo Com o Barco de fogo, vamo Até o cara pegou o tronco, mano O cara viu um monte de tronco, ele quis pegar o tronco Cuidado, cuidado Lógica A galera tá ostentando, vamo Daí é tipo, a mulher cadinha Oxi, isso aí tá de graça? É Que bo... Caralho, borracha Nossa, mano, é forte pra entrar na casa de tronco, né? Ô, DP, vamo tudo mais de cabra Oito 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 Todo mundo aqui Todo mundo Todo mundo Pega Fica parado Fica parado Fica parado Bora pra Cisca Tirei, tirei, bora, 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 bora Oito Ai, só vi clipe, velho Volta aqui, por favor Cidron 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 Mano Oito 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 Doa Oito Um Oito 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 o bonde para fazer um arraso nesse seu rabo aí vem 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 ajuda aqui na porta ajuda aqui na porta e com capturar gente bora capturar matei toma o bafo chalada puta vai rodar na casa do carai ai morri velho vinga minha morte vinga minha morte o rio vai fazer mais rio com o tronco já era ah dois dragones bafo quando eu caí vou continuar a barrar tudo boa o que que é um lançamento zumbinho quando você é blindão ai pata ai porra eita porra eu não tenho me chamo vai na frate vamos galera vamos vamos só os abatos segura 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 carpiço boa Bora fazer a malinha, bora fazer a malinha de defesa Não, o cara só mata porque eu sou pesado esse multi maldito aí Ah, vem com o seu dobro de gelo, vai se mano rápido Que se louco, vacila pra se ver que o próximo erro desce Cara, agora eu tenho nove troncos, mano Nove troncos Minha defesa, minha defesa Ah, mais um aqui, eu pego o tronco, nossa, uma galera pegou Os caras já estão assustados, mano Parece privada, né, tipo, colocaram o tronco Todo mundo pulando, vai todo mundo pulando, dá um pulinho Olha quanto tronco Agora virou tronco versus ombro Era planta Nossa, não, era rosa, quer dizer, rosa Oh, mas a rosa deve ter marcado esse PVG no começo Alguém usa, tipo, a defesa pra, um fica protegendo o outro Quando a gente estiver correndo vai pra trás do outro e usa lá, é coisa, a defesa Só tem soldado, Johnny Uiu Uiu Uiu, já fez 100 kills com isso daqui, Uiu? Não, já, já 90 e pouco, né, Uiu? Não foi assim 107 107 107 107 107 107 Meu, o eu tá em segunda do melhor do mundo, é isso, né? Tô progando Caralho, é quanto tronco lá em cima, mano Meu Deus do céu Ah, eu tô doendo aqui É muito da hora, velho Olha, olha isso, vamos lá Ropoze, 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 corre, corre Vem, monstro, vem, monstro Vamo, velho Nossa, Abreu, não deu pra destruir ele Abreu, o cara ficou com 15 dividido Ah, mas morrido, cara Meu Deus, morri por mesmido O zumbi, eu queria... Cuidado, cuidado Peraí Vamo meter tronco nesse derrombado, tronco Olha, tem dois troncos, tem três pra lá Quatro pra cá Meu Deus do céu Meu Deus Nossa, agora Depois do coração de carnívoro, a habilidade, dá pra não ter essa? Bixinha Dia internacional do tronco flamejante Will Will, bora que eu fico na próxima Nossa, todo mundo usa a lascadora, vai Ih, vai, todo mundo, triângulo, vai Tronco Se fizeram burrada, galera Vai, todo mundo usando a lascadora pra subir, sim, e usando o triângulo Eu morri, morri Eu nunca vi tanto tronco na minha vida, meu filho Vamo todo mundo pra cima da bateria Lá em cima, não, tá ligado? Vamo pro lado esquerdo, bora, bora Pô, pode tirar girassol Pô, pode tirar girassol Olha isso, tô estrupado Will, pode tirar girassol O Adrian e o Johnny usaram o papo, mano Coitado, maluco Gente, querem que eu pegue o girassol Não Eu fico reanimando, velho Vai, vai, gente, vai, vai Nossa, velho, quanto dano O Adrian, Adrian, vem por aqui Não tô conseguindo subir lá, cara, esse cara tá bloqueando a nós Ele tão usando Will Lá de direito não tem como subir Caralho Não, vai de coisa, não ferra Vai de tronco O que é? Tá na hora Mas é, mas é quase impossível É, mano, eu não entendo Ah, tá boitado Não vai deixar eu bater aqui, tá bom Ah, não, só leve encontrão Vai, vou morrer O cara é lixo Vinga minha morte Vinga minha morte O cara me deu em controle Olha, olha que lixo É muito lixo É bateria, é bateria É bateria É bateria Nossa, mano, olha o tempo Olha quanto tempo já foi, velho É? Quebrei Eu subi, eu subi Eu subi, eu subi Matapuca Caralho, bicho desgraçado Fica parada, maldito Ah, vai subir Que bela Que isso, cara Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Vai, 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 vai Ó, a pessoa do que eu passo do meu lado Não usa, é, péssimo Tá Eu tô muito grande, velho Eu não tenho que viver com vocês Eu não tenho que viver com vocês Eu não tenho que viver com vocês Eu não tenho que viver aqui embaixo Vai ficar difícil Vai ficar difícil Vai ficar difícil Vai ficar difícil Ah, mano, meus caras me prenderam, velho Que vacio Tá jogando de mestre, o cara Tá jogando de mestre, o cara Boa, estourou Ai, ai, tô me rindo muito, cara É só fazer o Ero Coimbra Vai, 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 vai Van, vai, és Eu não sei Vai, tu táIE Ai Ai, seu demônio pega potro Não vai pegar Vai, vai, mete Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vai, vai, vai Vai, vai Tá, mas volta horrola para todo mundo aparecer, para todo mundo se matar para todo mundo se matar, faltam 10 segundos assim que aparecer sai 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 sai, não mãe, você tá puta Will, bora ficar aqui ó sim sim Tem problema em chegar, ah, alagou ia dar puta, gaô os escudos, os escudos, os escudos ah, morri os escudos, os escudos ah, brincadeira cara porra, eu não tenho bapho ah, eu terminei de renascer lá embaixo aparece? acho que não né só um segundo olha o tronco olha o tronco a perca dos troncos ah olha o tronco olha o tronco vai aparecer agora, fica vendo olha o quanto fica vendo não, essa é muito bem tem gente que estourar a gente esses escudos olha o tronco ouve o tronco só eu de tronco o louco o roubou quatro três vezes vou abrir o pacotinho e vai vir lendária fica vendo, fica vendo Obrigado.